Meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Daniela Evicto e hoje eu venho com essa super aula, tá? É a quarta e última aula da bonequinha grávida, onde eu vou estar trabalhando com vocês esse cabelo. Esse aqui eu fiz preso, mas eu vou dar a dica de vocês de como fazer ele soltinho, certo? Então, fica com a gente até o final para concluir a sua bonequinha. Se gostar do vídeo, deixa um like, compartilha nos grupos de WhatsApp, Facebook, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações de tudo que rolar no nosso canal, certo? E se quiser seguir a gente por outras redes sociais, tem o nosso Instagram, o Artes em Linhas. Só vem aqui na descrição do vídeo, onde vai estar o link do nosso Instagram e também a lista de material, aqui embaixo na descrição do vídeo. Se ficar com dúvida ou quiser sugerir qualquer outra aula, deixa nos comentários. E se possível não pular nenhum comercial, eu agradeço muito, porque é ele que ajuda o nosso canal aqui no Artes em Linha. E vamos começar a nossa aula. Agora, meninas, vamos iniciar o cabelo da nossa boneca, tá? Vou iniciar aqui, ó, com um anel mágico, introduzindo a agulha aqui no meio do círculo, puxando o fio para dentro dele e fazendo uma correntinha. E ficou pronto o nosso anel. Dentro dele, eu vou trabalhar seis pontos baixos. Já tenho quatro, cinco e seis. Vou puxar esse fio menor aqui, tá? Depois eu vou dar um nozinho bem no pezinho aqui, eu sei se vocês quiserem também fazer isso, pode. Não gosto de usar o marcador, vou usar o fio para marcar o início das carreiras, mas vocês podem usar o marcador. No meu primeiro ponto aqui, da primeira carreira, na alça de trás, eu vou trabalhar dois pontos baixos. No ponto seguinte, na alça de trás, mais dois pontos baixos. E assim, vou trabalhar um aumento, que é esses dois pontos baixos, tá? Por toda a carreirinha, são seis repetições, todos na alça de trás, tá? Por quê? Porque essa alcinha da frente, eu vou usar ela para fazer o cabelo da nossa boneca, os fios de cabelo dela. Então, eu completei aqui a minha segunda carreira e ficou com doze pontos. Estou usando, ó, na alcinha de trás. Agora, vou para a carreira de número três e vou utilizar as duas alcinhas, no caso, eu vou trabalhar normal. Um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo. No ponto seguinte, um ponto baixo e um aumento no próximo ponto. Então, nessa carreira, eu vou fazer uma sequência de seis repetições, já fiz duas, falta quatro. De um ponto baixo e um aumento, trabalhando normal, tá? Usando as duas alcinhas. E vai ficar aqui com dezoito pontos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí aqui a minha carreira de número três, vou iniciar de número quatro. A de número quatro, eu vou trabalhar na alça de trás, toda a carreirinha. Então, no primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo, no segundo um ponto baixo e no terceiro um aumento. Todos na alça de trás. Novamente, um, dois pontos baixos e um aumento. Vou repetir esse processo por seis vezes, tá? Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com vinte e quatro pontos baixos. Então, eu vou concluí ela e já volto. Concluí aqui a minha carreirinha, tá? Agora, eu vou iniciar minha carreira de número cinco. E nela, eu vou trabalhar normal, pegando as duas alcinhas, ó. Um, dois, três pontos baixos e um aumento. Novamente, um, dois, três pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, fazendo três pontos baixos e um aumento. E essa carreira vai ficar com trinta pontos baixos. Então, eu vou concluí ela e já volto. Concluí aqui a minha carreirinha de número cinco. Vou iniciar de número seis, que será toda na alcinha de trás. Trabalhando um, dois, três, quatro pontos baixos e um aumento. Novamente, um, dois, três, quatro pontos baixos e um aumento. Essas alcinhas que tá ficando aqui na frente, é aonde a gente vai trabalhar os fios, tá? Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, fazendo quatro pontos baixos e um aumento. E vou ficar nessa carreira aqui com trinta e seis pontos baixos. Então, eu vou concluir ele e já volto. Concluí aqui a minha carreirinha. Agora, vou iniciar minha carreira de número sete. Na carreira sete, eu vou trabalhar normal. E vou trabalhar dois, três, quatro, cinco pontos baixos e um aumento. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, fazendo cinco pontos baixos e um aumento, tá? E essa carreira vai ficar com quarenta e dois pontos. Então, eu vou concluí ela e já volto. Concluí aqui a minha sétima carreira. Agora, eu vou trabalhar a carreira de número oito, todas na alça de trás. Fazendo um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos e um aumento. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, fazendo seis pontos baixos e um aumento. E essa carreira vai ficar com quarenta e oito pontos. Então, eu vou concluí ela e já volto. Então, meninas, concluí aqui a minha carreirinha, tá? Agora, eu vou prender com ponto baixíssimo no ponto seguinte. E vou trabalhar aqui sessenta e duas correntes. Vou fazer aqui minhas sessenta e duas correntes e volto pra gente continuar. Fiz aqui, meninas, sessenta e duas correntes, tá? Todos os fios vai ser trabalhado da mesma forma, tá? Então, presta bem atenção. Sessenta e duas correntes, eu vou pular uma, duas. Vou dar uma laçada no fio e na terceira vou fazer meio ponto alto. Vou dar outra laçada no fio e no mesmo espaço, mas meio ponto. Aqui, no caso, eu tenho um aumento de meio ponto. Vou trabalhar aqui dez aumentos de meio ponto. Eu já tenho dois... Três... Três... Quatro... Cinco... Eu vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui, tá? Meus dez aumentos, que é pra ficar, pra formar o cacho, né? Da ponta do cabelo. E agora, eu vou trabalhar aqui... Cinquenta... Pontos... Cinquenta e meio pontos, tá? Não é pontos baixos, não. Meio ponto. Então, cinquenta e meio ponto com dez, no caso aqui vinte, né? Porque foi aumento, vai ficar aqui setenta pontos baixos por cada fio, tá? Então, aqui eu vou fazer meus cinquenta e meio ponto e volto no final pra gente finalizar esse fio, tá? Então, meninas, terminei aqui o meu fio. Agora, eu vou... Prender aqui na base. Então, eu vou pular um ponto, tá? No ponto seguinte, eu vou prender com ponto baixíssimo. E aqui, eu já começo a subir, depois que eu prendo com ponto baixíssimo, as sessenta e duas correntes. Quando eu completar as sessenta e duas correntes, vou pular duas. Na terceira, vou fazer um aumento de meio ponto alto. E vou trabalhar essa sequência por dez vezes, ficando com dez aumentos, tá? De meio ponto. Depois, eu vou fazer cinquenta meio ponto alto pra finalizar a carreira. Quando eu finalizar a carreira, eu vou fazer do mesmo jeito. Vou pular um ponto e no próximo, vou prender com ponto baixíssimo e já subi as sessenta e duas correntes. Vou repetir esse processo por treze vezes, tá? Contando já com essa daqui que eu fiz. Então, vou fazer aqui a minha sequência, né? Com os treze fios e volto pra gente continuar esse outro lado aqui. Meninas, concluí aqui os fios de cabelo. Então, foram treze no total, como eu falei pra vocês, tá? Agora, eu vou começar a franja nessa partezinha aqui, tá? Então, pra iniciar a franja, eu vou trabalhar treze correntes. Eu já tenho um aqui. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze correntinhas. Vou pular a primeira, na segunda, vou fazer um ponto baixo. Na terceira, um ponto baixo. Vou dar uma laçada e na quarta, meio ponto. Vou dar outra laçada e na quinta, um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar da quinta até o final, um ponto alto pra cada correntinha. Então, eu já tenho aqui, dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... E nove pontos altos, tá? Então, o início eu fiz dois pontos baixos, um meio ponto e nove pontos altos. Vou pular a primeira, na segunda, prendo com ponto baixíssimo e vou subir novamente treze correntinhas. Tenho aqui três, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vou fazer essa aqui novamente com vocês. Então, primeiro ponto, primeira corrente eu pulo, na segunda, um ponto baixo, na terceira, um ponto baixo, dou uma laçada e na quarta, meio ponto. Dou uma laçada e na quinta, um ponto alto. A partir da quinta, um ponto alto pra cada ponto de base. Então, são um total de nove pontos altos. Já tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Pulo um ponto no próximo ponto baixíssimo e já vou subir as treze. Vou repetir esse processo aqui, tá? Por dez vezes. Então, já fiz duas, falta oito repetição. Vou concluir aqui a minha franja e já volto. Concluí aqui, ó, a franja, tá? Agora eu vou cortar esse fio. Não precisa ser muito grande. Depois a gente vai esconder esse fio aqui. Agora, eu vou dar uma laçada, deixar um pouquinho grande aqui pra esconder ele toda a peruca, tá? Dou uma laçada aqui pra fazer esse nozinho. E vou vir aqui, ó, na alcinha da frente da minha carreirinha aqui, ó. Prender esse fio. E começar a trabalhar a segunda carreira de fio de cabelo, tá? Então, aqui eu vou trabalhar sessenta e dois pontos, do mesmo jeito que eu fiz a outra. Sessenta e dois pontos não, sessenta e duas correntes, tá? Vou trabalhar sessenta e duas correntes. Pulo duas, tá? Eu vou concluir sessenta e duas e volto pra mostrar o início dessa daqui pra vocês. Então, concluir aqui minhas sessenta e duas correntes. Vou dar uma laçada, pulo duas correntes e na terceira trabalho meio ponto alto. Dou outra laçada e no mesmo espaço meio ponto alto. Ficando assim um aumento. Então, vou repetir esse processo de um aumento de ponto, de meio ponto alto, por dez vezes. Vão ser dez aumentos no total. Já tenho três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez aumentos de meio ponto alto, tá? Agora, eu vou fazer na corrente seguinte um meio ponto. E assim, eu vou trabalhar por todas as correntinhas. São cinquenta meio ponto alto pra finalizar a carreira. Então, eu vou fazer aqui meus cinquenta e já volto. Meninas, concluir aqui, tá? Filmei cinquenta meio ponto, tá? Agora, vou pular uma alcinha e na próxima já prendo aqui com ponto baixíssimo. Igual eu fiz nessa carreira aqui, ó. Sempre vai pular um e no próximo já começa a subir as sessenta e duas correntes. Prendo com ponto baixíssimo e já sobe. Vou repetir esse processo por vinte e uma, tá? Vinte e uma, vinte e um fio. Vou trabalhar aqui vinte e um fio, tá? Do cabelinho da nossa boneca. Então, eu vou fazer aqui vinte e um desse, contando com esse, tá? E já volto. Finalizamos aqui a peruca, tá? A última camada são duas camadas, tá? Primeira é essa e a segunda é essa outra. E agora, vou fazer a montagem. Então, pra mim montar ela, eu não, como eu não vou fazer costura, né? Eu vou utilizar a cola de silicone líquida pra fazer a montagem. E também, vamos precisar de alfinetes, tá? Aí, você vai fazer o quê? Você vai colocar aqui na cabeça da sua boneca. Marcar a franja, tudo em direitinho. Eu vou prendendo. Como o meu espaço aqui é pouco, porque essa boneca ficou muito grande. Então, eu vou prender aqui com o alfinete. Vou olhar se ela tá no lugar pra gente continuar. Primeiro, eu tenho que olhar se tá no lugar, tá? A franja, né, dela. Se tá ok. Vou puxar um pouquinho pra trás. Essa franja vai ficar meio que de lado, tá? A montagem é bem simples. Você vai olhar as duas pontas da franja, né? Ficou retinho aqui, ó. Com o lado da sobrancelha. E com o outro, aí você marca. Tá? Bota o alfinete pra prender pra não correr. Depois, vira ela. E coloca cola na peruca. Passa cola em toda a base redonda, tá? Essa peruca eu fiz o início dela pra dois módulos, tá? Essa daqui, como a cliente quer o cabelinho solto e tipo preso só aqui em cima, então eu não completei a base aqui, tá? Eu vou explicar pra vocês mais na frente. Deixa eu colocar aqui o alfinete aqui no meio. Vou esperar ele colar, tá? Essa base aqui. E volto pra continuar com vocês. Então, meninas, mostrando aqui pra vocês, tá? Uma parte da colagem. Vocês vão colocar o fio, tá? Quando chegar numa parte que vocês veem que o fio vai ficar troncho, aí vocês podem colocar ele um pouquinho mais pra frente. E você pega o fio da carreira de cima e preenche o espaço. Como eu fiz nessa carreira aqui, ó, tá vendo? E nessa aqui. Se eu for seguir com essa aqui, assim, quando for chegar aqui, vai ficar faltando espaço. Então, quando eu for colar essa parte aqui, eu vou colar aqui. Aí, venho com a carreira de cima, com essa pontinha aqui de cima. E completo o espaço. Que é pra isso que vai servir mais essa parte aqui de cima. A gente não vai, tá? É... Colar todas as partes de cima. Só vai usar algumas pra preencher. Aí, já colei a franja, ó. Colei quatro partes pra cá. E colei seis pra cá, tá? Cobriu a sobrancelha, mas não tem problema, tá? Por isso que a maioria das bonecas eu faço a sobrancelha depois. Pra ver se realmente vai dar uma sobrancelha ou não por conta da franja, tá? Vou fazer esse outro lado aqui com vocês. Só pra vocês terem noção de como fazer a colagem, tá? Do jeito que eu fizer nesses fios, vocês vão fazer na franja e vão fazer no lado de cá. No caso, eu vou vir aqui, ó. Na cabeça até... Na parte que eu quero que fique o cabelo. Passo a cola. Deixa eu não limpar aqui nesse bico. Se está dando pra vocês verem. Porque como ela tá muito grande, tá ruim mesmo de gravar. Então, eu vou pegar aqui o fio, ó. Vou colocando. E coloco um alfinete aqui na ponta. Que é pra ajudar na hora da colagem. E aí Tá vendo? Deixa eu preencher agora aqui. Não acabou não, tá gente? Porque começa a cola um pouquinho grossa. Aí quando ela escorre, aí fica ruim pra voltar. Não se preocupe em relação à costura, tá? Do cabelo. Por quê? Quando essa cola não solta, depois que ela colar, chau. Vocês podem até, tá? Tipo, errei o cabelo aí. Na hora tirar. Porque nem deixa o crochê manchado, tá? E você pode movimentar assim. Aqui, ó. Aqui, se eu fizer, como eu falei pra vocês, ó. Vai ficar... Aí eu venho aqui, ó. Pega aqui a alça de cima. Deixa eu afastar um pouquinho pra cá. Esses fios. Vai desculpando aí a zoada por trás, gente. E aí eu venho aqui com o meu último fio da parte de cima pra completar. Agora, é só deixar secar. Então, quando secar, eu vou explicar a vocês por que eu fiz essa parte aqui, tá? Com espaço pra fazer mais cabelo pra vocês. Então, meninas. O modelo do penteado que eu vou fazer aqui da minha boneca, eu não vou precisar preencher essas carreiras aqui, tá? Se vocês forem fazer um cabelo que vai ficar solto, no caso aqui, vocês vão colar a parte da frente. Aqui, vocês vão deixar o cabelo solto. Vocês têm que preencher essas carreirinhas que a gente trabalhou aqui na alça de trás. O intuito desse cabelo que eu fiz era pra isso. Só que a cliente mudou de opinião e decidiu botar outro modelo de cabelo. Então, eu resolvi, tá? Como ela só quer que eu prenda aqui, ó. Ela quer que eu prenda aqui, tá? E aqui vai ficar solto. Dessas laterais aqui vai ficar solto. Ela quer só que eu faça aqui um laço e prenda o cabelo aqui. Então, se vai cobrir essa área, não é preciso eu fazer o cabelo daqui, ó. Então, tá? Mas se vocês quiserem fazer, é só continuar do jeito que a gente fez a primeira camada e a segunda. Completando aqui, tá? Aí, vocês deixam o cabelo solto. Também não aconselho a vocês fazerem se for fazer o mesmo penteado da boneca. Porque vai ficar muito volumoso, tá? E o pior é nada, que eu já tava terminando essa parte aqui, quando ela pediu pra prender o cabelo da boneca assim. Que é igual uma foto que ela mandou. Então, tá? Tá explicado aí. Aí, se vocês quiserem fazer o cabelo solto, preencha essa área. Se for prender igual da boneca, não precisa. Só faz duas camadinhas de cabelo. Então, é até bom porque economiza um pouquinho na linha, tá? Porque esses cabelos aqui gastam a linha, muita linha mesmo. Então, meninas, vou continuar aqui a aula, tá? Vou fazer agora um lacinho pro cabelo da nossa boneca. Então, vou fazer da seguinte forma. Vou fazer aqui o anel mágico. Vou subir duas correntes, ficando aqui com três, tá? Dou uma laçada e dentro aqui desse espaço, vou trabalhar aqui dois pontos altos. Duas correntes. E prendo com ponto baixo aqui dentro do anel. Subo duas correntes. Dou uma laçada e mais dois pontos. Duas correntes. E prendo com ponto baixo. Vou repetir esse processo aqui por mais três vezes, tá? Ficando com um total de cinco petalazinhas dessas. Vou fazer aqui a minha e já volto. Pronto, meninas, fiz aqui, tá? Minha e cinco petalazinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó. Prendo com ponto baixo. E na primeira correntinha aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar esse fio menor aqui, tá? Não preciso apertar tudo agora, não. Daqui a pouco a gente aperta. Vou subir agora cinquenta correntinhas. Vou fazer aqui minhas cinquenta e já volto. Fiz aqui minhas cinquenta correntinhas. Agora, eu vou fazer mais uma corrente que a gente vai trabalhar dentro dessa que eu fiz agora. E vou subir aqui mais duas correntes, tá? Dou uma laçada e aqui dentro dessa correntinha, vou trabalhar aqui um ponto alto. Três correntes. Volto aqui na primeira. Prenda com ponto baixíssimo, dou uma laçada e no mesmo espaço um ponto alto. Duas correntes. E prendo com ponto baixíssimo aqui. E ficou pronta? Tipo uma folhinha. Agora, eu vou trabalhar voltando, tá? Um ponto baixíssimo pra cada correntinha. Então, eu vou fazer aqui cinquenta pontos baixíssimo até chegar do outro lado. Quando chegar do outro lado, eu volto pra gente finalizar. Então, meninas, concluí aqui, tá? Agora, eu vou vir aqui, prender com ponto baixíssimo. Vou voltar no mesmo espaço, puxo o fio aqui pra trás. E vou cortar aqui pra prender. Prendo aqui. Vou puxar esse fio aqui. Vou aproveitar e dar um nozinho aqui nos dois. Eu vou colar aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou colar aqui esse pedacinho de extrace. Mas, primeiro, eu vou prender na cabeça dela. Porque se eu colocar agora, ele vai soltar. Então, eu vou primeiro colocar aqui e vou mostrar pra vocês. Então, meninas, eu já prendi aqui, ó. Eu peguei aqui, tenho três, sete fios na parte da frente. Prendi. Primeiro, eu dei um nó, né? Com o fio da mesma cor, tá? Depois, eu costurei aqui embaixo, ó. Tá vendo? Agora, eu vou passar esse fio aqui. Só pra não ficar sem nada, tá? Dou um laçozinho aqui. Se vocês quiserem maior, aumenta a quantidade de correntes, tá? Eu sei que vocês vão ver pouco aí, mas é porque ela tá muito grande. E o espaço daqui da minha mesa é curto. Então, não tem como vocês verem direito, tá? Agora, eu vou pegar os traçezinhos que eu falei pra vocês. É o mesmo que eu usei pra colocar no cinto dela, tá? Só que, como ele vem tipo uma manta, aí eu corto o tamanho que eu quero. E olha como ficou. Eu vou mostrar a limpezinha pra vocês. Então, meninas, finalizei aqui o cabelo da nossa bonequinha. Olha como ficou o lacinho. Tá? Olha o cabelo dela como ficou. Ficou até melhor assim porque ficou a cabeça leve, ó. Não ficou a cabeça pesada, tá? Não ficou tombando. E ficou até melhor o cabelinho dela assim. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa um like aqui pra ajudar no crescimento do canal. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto